Amado Batista É o tio Lázaro Então eu quero saber o seguinte O que vocês vão cantar do Amado Batista? Pensa, mas tem que ser uma conhecida Pra todo mundo cantar Vamos lá, pensa Ah, essa é boa Tchau, tchau, tchau A aula de bem Pela primeira vez Eu treino todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Eu ligo De mim Me vejo A segunda vez Esta paixão E agora Não duro direito Pensando em você De cura Lembrando os céus Olhos doídos Ver que tudo Se derrubou Que roupa de louca Que eu veia De cura Eu ligo Calar a sua boca Com o meu coração Agora o que eu ligo Princesa Princesa A deusa da minha poesia De cura da minha Aleluia Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A blusa Dos meus pensamentos Em pleno A chuva De cura De cura De cura De cura De cura E agora Não duro direito Pensando em você Lembrando os céus De cura De cura De cura De cura De cura De cura